O programa Farmácia Popular está oferecendo uma série de medicamentos gratuitos para a população. Medicações para asma, diabetes, hipertensão, glaucoma, rinite e outras doenças agora podem ser obtidos gratuitamente nas redes de farmácias credenciadas no projeto do governo federal. Acompanhe. 20 anos do programa Farmácia Popular e o Ministério da Saúde vai passar a oferecer 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita para toda a população, o que deve beneficiar mais de 3 milhões de pessoas em todo o país. Será ofertado medicamentos para o tratamento de doenças como colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, diabetes, hipertensão, dentre outros medicamentos. Com a atualização anunciada pelo Ministério da Saúde, o programa deve oferecer 41 insumos que vão desde medicamentos até absorventes. Desses 41 medicamentos, 39 podem ser retirados em qualquer farmácia que seja credenciada. As pessoas devem se cadastrar na farmácia popular e para receber esses remédios. não tem nenhuma dificuldade, porque é muito fácil, basta apenas levar um documento com foto, isso pode ser identidade, carteira de motorista ou qualquer documento com foto, juntamente com o número do CPF e, é claro, a receita em dias, O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Piauí ainda explica como a população deve buscar e quais os municípios e farmácias credenciadas com o programa. Essas farmácias, elas não estão só na capital, também no interior, tá? No interior e na capital, essas farmácias são identificadas com uma placa, tá? Aqui tem farmácia popular. Então, qualquer farmácia pode ter a farmácia popular, mas elas são identificadas, ok? Então, se as pessoas tiverem mais dúvidas sobre essas farmácias, elas entram no site do Ministério da Saúde, que tem uma lista de todas as farmácias no Piauí e também uma lista de todos os medicamentos, né? Não só esses que foram acrescentados, mas os 41 itens. Eu falo itens porque não são só medicamentos. Nós temos aí também absorventes e etc. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.